No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras no campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. A Associação de Pais e Amigos Excepcionais promove nesta sexta-feira, 25 de agosto, a grande festa do pastel em prol da associação. O evento, conhecido na comunidade como Pastel Apaiano, será realizado entre as 16h e 20h, com a venda de pastéis deliciosos no valor de R$ 3,00 cada. Participe! A venda dos pastéis será realizada na sede da associação, localizada na rua Mauá 1239. Colabore com a Pai de Tapes.